Eu vou centrar para montar, né? Eu vou pegar essa peça aqui comprida, eu vou centralizar ela, marcando. Marquei ela no centro e vou fazer a mesma coisa com essa peça aqui. O que é que eu faço? Aí, ó, eu pego o centro com o centro e vou unir. Eu não vou colocar mais alfinetes. Ó, eu vou unir pelo centro daqui, ó. Centralizado aqui e centralizado aqui. Eu vou unir, tá? Primeira coisa que eu vou fazer. Depois que estiver assim, eu vou dar um leve pique aqui, ó. Bem aqui embaixo. Ó, só para essa parte vir para cá. Ó, só para essa partezinha vir para cá. Eu dei um leve cortezinho aqui, só para essa parte vir para cá. E eu não vou costurar até o final, não, tá? Que eu tenho que deixar um espaço para costurar com a parte de cima. E aqui tem um, tá vendo? Um leve piquezinho para poder... Ó. Fiz a mesma coisa aqui, tá vendo? Aí eu tenho, ó, um leve pique para fazer essa virada que está aqui. Eu sempre corto assim, ó. Que aí quando vem para cá, ó. Quando eu jogo para cá, ele fica certinho aqui. E ele não vai aparecer, não. Podem ficar tranquilos. É uma peça um pouco complicada, mas se for necessário, vocês voltem aí. Minha mão ficou toda suja de tinta. Ó. Vou botar mais um clixer aqui. Ó, ele está bem preso para eu poder costurar. Como que eu vou fazer? Eu vou começar a costurar deixando um espacinho e vou costurar bem para dentro. Mais ou menos 0,75 para dentro, tá? Então vamos dar sequência aqui para a gente poder trabalhar, ok? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vou fazer aqui do outro lado novamente também. O que eu vou fazer? Eu vou ter que prender ele com alfinete. Não tem jeito. Eu vou ser obrigada a prender. Como que eu faço? usem o calcador de teflon nessa fase aqui porque é bem é bem difícil mesmo vejam como que ficou dentro tão vendo? como é que ficou dentro vieron? pra gente não correr risco desse bolso ficar preso em outra situação tá? isso é só pra ter certeza de que esse bolso não vai ficar preso numa outra situação então olha só eu tenho aqui essa parte eu tenho que dobrar né? eu tenho que dobrar e marcar marquei ela aqui tá vendo? é nosso meio eu pego esta parte aqui com cuidado porque com cuidado porque quando ela pra ela não ficar de cabeça pra baixo na hora de fechar tão vendo? então ela tem que estar desse jeito pra não ficar de cabeça pra baixo aí eu vou dobrar ela também pra montar é mesmo esquema da parte de dentro vou vincar o meio encontrei o meio o meio tá aqui você pode até se você se sentir seguro de fazer um cortezinho pra encontrar o meio com o meio tão vendo? aqui eu fiz um corte eu posso fazer um corte aqui também é o mesmo esquema que você pode fazer na parte de dentro esse aqui é o meio tão vendo? aí eu vou encaixar ele aqui exatamente meio com meio tão vendo? aqui ó meio com meio ó bem encaixado eu pego os meus clips e marco marco todo ele ó vou botando pra segurar o meu clips aí quando chegar ali nos cantos como eu tinha falado antes eu pego ele e dou um leve apertãozinho só pra ele dobrar aqui e aqui tão vendo? aqui ó eu dei um leve cortezinho por que eu fiz isso? porque eu venho aqui e dobro ele ó eu dobro ele aqui pra fazer a lateral e aqui a mesma coisa tá vendo? ele levou um leve pique pra fazer aqui ó a lateral agora eu vou costurar deixando um espacinho lembra? lembram? deixo um espacinho pra poder pegar com a parte de cima tendo cuidado de manter ele todo direitinho então eu vou e volto fazendo retrocesso é um pouquinho só pra fora acompanhar em cima e embaixo e vou costurar ó seguindo a orientação certinha pra não perder o caminho tá? tá? não tem dificuldade prendi aqui agora eu vou prender aqui espero que esteja dando pra ver seguindo a orientação ó na ponta pode ser de um lado ou de outro tá? deixa eu ver aqui ok eu vou pegar como já tá pronto você confere sempre nos cantinhos e nas costuras se deram certo ó tá vendo? pra ver se deu certo ok? tá ok tá vendo essa parte agora? eu vou aplicar essa parte aqui ó agora que é a alça a alça e a tampa a alça eu já costurei ela agora eu vou só passar uma costura pra sentar a manta a alça a alça a alça Então, olha, eu tenho duas tiras que equivalem às alças. Como é que eu faço? Ela tem que ficar, eu vou virar só para vocês verem como é que é. Depois a gente vai ter que desvirar. Ela tem que ser colocada assim para que ela fique... Deixa eu mostrar para vocês como é que é. Ela tem que ficar assim. De lado, para ela poder encaixar, está vendo? Essa parte que sobe torta, ela tem que ficar para fora da bolsa. Não para as costas, sempre para o lado de fora. Então, essa parte torta da alça, ela tem que ficar para fora, tá? Então, eu vou botar ela aqui e vou prender. Vou prender com o alfinete duas vezes, para eu ter certeza de que ela não vai escapar daqui. Ó, prendi aqui, ó, deixando um espacinho, o lado de cá, está vendo? Deixei um espacinho. Aí já prendi aqui, porque eu vou passar, eu vou virar ele para dentro e vou passar a colocar a parte de dentro. Mas ainda tem a tampa. Vou mostrar para vocês como que a gente tem que proceder com a tampa. Ó, essa parte eu botei para dentro, porque eu preciso costurar, né? Então, como essa parte aqui é da frente, aqui vai ser a tampa. Lembra que eu tinha deixado aberto? Vou colocar para dentro. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ó, virei aqui para dentro. Passar, sim, a costura aqui, para eu poder ter segurança de que não vai dar nada de errado, ok? Mesmo que ela vai ficar para dentro, eu vou passar. Ó, aqui é o meio, tá vendo? Essa é a parte do meio. Está bem centralizado. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar essa ponta com essa e ver o meio. Aqui está o meio, tá ok? Então, o meio está aqui com o meio daqui. Aqui, ó. Aqui, ó. E coloco aqui e aqui. Só para a gente não perder essa marcação que a gente fez. Vocês vão poder observar que vai sobrar um espaçozinho para cada lado. Está vendo? Vai sobrar mesmo. É para deixar sobrando. Então, eu boto para dentro. Eu vou deitar ele. como eu vou ter que virar ó essa aqui é a tampa, né? Essa parte é da tampa. Como eu vou ter que virar eu vou ter que deixar uma parte ó virem bem, é duro e deixem uma boca bem uma boca bem aberta. Costurem para dentro dessa linha que tem aqui, ó já de marcação, tá? Costurem nessa parte. Vou costurar por aqui porque o Etaflon não deixa eu costurar direito com ele. Para montar terminar de montar a nossa bolsa o que nós fizemos aqui? Eu peguei onde eu tinha deixado um espaço para virar, né? Passei a costura ó em toda a volta dela é uma bolsa muito grande talvez isso dificulte de vocês olharem passei uma costura em volta dela todinha aqui, ó ficaram aqui os bolsos estão vendo? Estão vendo aqui? Ó ficaram aqui os bolsos com um elástico um elástico bem frouxinho para poder caber uma mamadeira alguma coisa assim um copinho e eu já coloquei os botões, ó já botei os botões no lugar na ponta da bolsa toda a ponta da bolsa e já coloquei aqui também tá vendo? Ó coloca o botão número 12 o botão número 12 ele ajuda a gente a ter a segurança de que não vai cair tá? tem dois botões na frente dois botões de cada lado totalizando seis botões esse botão aqui meu soltou eu vou recolocar ele ó a bolsa ficou assim eu vou ter que colocar um outro botão aqui embaixo que esse o meu eu peguei no lugar errado ele soltou ó ela ficou exatamente assim só tá com essa abinha solta que eu vou colocar outro botão então aqui ó tá vendo? a lateral toda costurada como é que ficou dentro pra vocês poderem ver viram? ó o bolso o bolso com franzido e vocês vão colocar isso daqui essa parte aqui dessa alça na alça do carrinho tá bom? bom espero que vocês tenham gostado até a próxima lembrando que a montagem os os moldes não é um molde exatamente o esquema de montagem vai estar disponível aqui embaixo na nossa descrição pra vocês poderem baixar como foi feito se precisar de alguma ajuda entre em contato conosco não esqueçam de dar um gostei se você gostou pra que a gente faça vídeos melhores e é isso espero que tenham gostado fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau